Temos a noite como um espaço de pensar diferente. Temos a noite, quando você chega para casa, você fecha a porta, você fica sozinho com você. Já não tem mais ninguém, já não tem o barulho do dia, da rua, tudo isso. Na noite, você fecha a porta e está como a sua família, mas quando você está no seu quarto e entra na cama, você fica com os seus medos, você fica com a sua realidade. Aí começa a dormir e começa aquele minuto que se chama vigília, onde você começa a pensar sobre as coisas que aconteceram, onde você começa a refletir aquilo que te preocupa de uma forma mais evidente. É um minuto em que você tem mais lucidez, porque é um minuto em que você está sozinho com você. A gente congelou esse minuto e a gente vai querer fazer a exposição sobre esse minuto. Um minuto em que os sentidos estão entrando no onírico, mas ainda despertos, onde você consegue pensar como um espaço de liberdade dentro de toda essa bagunça que acontece, e onde você começa a sonhar e você não controla os seus sonhos. E o pedido que foi feito aos autores e a ideia da curadoria que estamos fazendo com o Muayatá é precisamente entrar nesse território. Entrar num território que você não necessariamente controla. Entrar num território onde você começa a resumir o dia e a ver aquelas coisas que funcionaram ou não funcionaram. Você consegue pensar de uma outra forma e a esperança talvez seja pensando durante a noite, em silêncio e com você, que você consiga entender algumas coisas para começar a mudar as coisas que acontecem durante o dia. A noite como um espaço de pensamento, a noite como um espaço de liberdade, a noite como um espaço onde começa a aparecer o onírico, onde a realidade começa a se diluir e onde as pessoas começam a ser elas mesmas. Óbvio que na noite aparecem os fantasmas, óbvio que na noite aparecem os medos, óbvio, mas também aparece talvez uma lucidez. E a gente está querendo explorar o território da lucidez. Nós queremos que seja uma exposição mais íntima, onde a gente dialoga com os seus fantasmas um pouco e onde começam a aparecer as coisas que normalmente durante o dia não conseguimos ver.